Meus amigos, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Primeiramente agradecer a Deus, segundo a vocês, que estão inscritos no meu canal. O canal não é meu, é de vocês. Sem vocês o canal não funciona. Eu vou fazer este vídeo aqui em uma mina de ametista. Só que é ametista verde. Eu vou ter tirado alguns, as piangas. Androsa, zona bem grandona ali. Piangas aqui. Só que as roxas, vai dar mais para baixo. Olha o pião. Bem feitinho. Estou começando a tirar agora. Tirei essa drozinha. Ametista verde. Comecei a cavar agora, que agora está com dois metros. Já está dando ametista verde. Carrando mais para baixo, vai dar a outra, né? Pois, meus amigos. Pois era só isso mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.